Maravilhoso Deus! Diz a palavra assim, E aconteceu que, passando Pedro por todas as partes, veio também aos santos que habitavam em Lívia. E achou ali certo homem chamado Enén, jazendo numa cama havia oito anos, o qual era paralítico. E disse-lhe, Pedro, Enén, Jesus Cristo te dá saúde, levanta-te, faz a tua cama, e logo se levantou, e viram todos os que habitavam em Lívia e Sarona, os quais se converteram no Senhor. E havia em Jope uma discípula chamada Tabita, que traduzido quer dizer Dorca, esta estava cheia de boas obras e esmola que fazia. E aconteceu que naqueles dias ela enferma morreu, e tendo lavado a depositar no quarto alto, e como Lida era perto de Jope, ouvindo os discípulos que Pedro andava ali, lhe mandaram dois varões, rogando-lhe que não demorasse a vir ter com eles. E, levantando-se, Pedro foi com eles. E quando chegou, levaram-o no quarto alto, e todas as viúvas rodeavam, choravam, e mostravam as túnicas e vestidos que Dorca lhe fizera quando estava com elas. Mas Pedro, fazendo-a sair a todas, pôs-se de joelho, orou, e voltando-se para o corpo, disse, Tabita, levanta-te, e ela abriu os olhos, e vendo a Pedro, a acentou-se. E Ele, dando-lhe a mão, levantou-lhe, e chamando-lhe os santos e viúvas, a acentou-lhe viva. Amém? Igreja do Senhor, pode falar assim, glória e dignidade do nome do Senhor. Porque viemos no nosso lar aqui, adorar, bem dizer, então eu quero te convidar a não perder tempo nessa noite. Adore, Deus. Bendiga o nome do Senhor. Você deixou o teu lar, venha aqui para bem dizer, para exaltar, dê glória a Deus, bendiga o nome do Senhor, estamos vivos. Quantas pessoas desejaram estar nesse lugar, e estão em fundo de uma cama, não podem glorificar o nome do Senhor, juntamente conosco, nessa noite. E nós aqui estamos, para bem dizer. Vimos uma palavra nessa noite, que fala de dois grandes milagres. Diz a palavra de Deus, que Pedro, ele estava fazendo missão. Pedro, o apóstolo Pedro, que no capítulo, primeiro, de Atos, ele recebeu, uma promessa, de ser cheio do Espírito Santo, de ser cheio do poder de Deus. Em Atos 2, a descida do Espírito Santo, todos foram cheios. A partir do capítulo 3, de Atos, dos apóstolos, Pedro começa a fazer milagres. Ali, na porta formosa, curando o coxo. E aqui, fazendo missão. O qual, a irmã Iuba deu ali, a palavra que diz, que Jesus disse, ido por todo mundo, e pregar o Evangelho. Assim eu estava fazendo. E eu quero te perguntar, nesta noite, você assim está fazendo a igreja? Assim estamos fazendo, quero me colocar também. Estamos fazendo assim? Pregando a palavra, anunciando, furando os enfermos, libertando os cativos. Pedro estava fazendo missão, e diz que ele achou um homem. Por o nome, Enéas. Este homem, ele era paralítico. Além dele ser paralítico, ele estava doente. Eu creio que ele tinha nascido paralítico. Mas a menina diz, que a oito anos, ele estava numa cama doente. Ele foi achado por Pedro. Me parece que ele não era um cristão. A Bíblia diz que Pedro chegou, e não perguntou outra coisa. Além de dizer, Enéas, Jesus Cristo te dá saúde. Faz a tua cama, e anda. Aquela cama estava mal, cheirosa com certeza. Ele fazia suas necessidades ali. Quem sabe ele não era nem mais bem cuidado, a família já havia cansado, de cuidar daquele paralítico. Mas quando Jesus Cristo chega, na nossa vida há uma mudança, há uma transformação, há uma libertação. Há vida e vida com a mudança. E a Bíblia diz que aquele homem, ele ficou curado, porque havia um são na vida de Pedro. E, como a fama correu, ouviu falar que ele estava por ali. Mas a Bíblia diz que havia uma discípula. Diferente. Ela era discípula. Ela havia aprendido. Ela havia lido a palavra. Ela havia aceitado o Cristo. Ela fazia boas obras. Ela era uma cristã. A Bíblia diz que esta mulher, cheia de boas obras, enferma, morreu. Mas foi inconformada, amor, da Bíblia. Eu me deparo com essa palavra, igreja, e eu fico pensando, nos dias de hoje, se fosse nossa, se nós morressemos hoje, será que iria fazer tanto a larga como fez a morte? A morte de Dórga? Foi comentar. O povo chorava. As viúvas planteavam. As viúvas, eu acredito que elas seriam desesperadas. E ela dizia, onde está Dórga? Aquela que se assentava comigo, que dava boas palavras, que quando eu estava em desespero, achando que não ia ter mais solução, ela chegava e dizia, calma, mana. Tudo dá certo. Você serve um Deus Todo-Poderoso. Creia, acredite, é a solução para o teu problema. Que quando ela via um pobre que estava mal vestido, a Bíblia diz que ela fazia a túnica. Ela não dava a sua roupa que ela achava no guarda-roupa. Que ela não queria mais. Ela costurava, ela comprava o tecido, igreja. E ela costurava, e a Bíblia, ela estava com milhões dela. A Bíblia diz que essa mulher era casada, solteira, mas, me dá a impressão que quem sabe até era solteira. Dórga. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Ela era, o nome dele é para dizer gazela. Gazela faceira. Sabe aquele animal que vai lá? É, parecido com uma cabra. Uma cabra não fez. e diz a história que que essa cabra, a gazela, ela gosta de ir no lugar de salto para passar. Assim era. Ela gostava de ter uma intimidade com Deus. Glória a Jesus. Por isso que ela foi levada num quarto ao que eu acredito. Glória a Jesus. Porque ela gostava de estar na altura com Cristo, nos grãos de Deus, e que é vestido do poder da unção e do amor de Deus em Cristo. Sem o amor de Deus, não tem como ver de Deus. A Bíblia diz, essa moça, ela era cheia de bolozão. E quando ela morreu, todos planteavam e choravam. Mas ouviram falar que o pastor Pedro, cheio do Espírito Santo, andava por ali. Mandaram buscar. Eu acredito que eles não andaram buscar para que ela fosse ressuscitada. Eu acredito que eles disseram que vão dar o maior, o melhor para o funeral. Vamos deixar na história. Vamos fazer as melhores homenagens a essa mulher. Essa mulher que viveu na terra e que deixou o nome, que foi exeguosa na obra, que fez aquilo que Cristo ensinou, que obedeceu a sua palavra, que foi fiel até a morte. E que ajudou muitas pessoas. Eu acredito que eles disseram que vão deixar na história. Vamos chamar o pastor Pedro para fazer esse funeral. Não sabiam eles que ia acontecer algo tremendo naquele lugar. Aleluia. E a Bíblia diz que quando Pedro chegou naquele lugar, as mulheres principalmente, as viúvas, elas choravam, elas planteavam. E elas diziam, olha aí, ó Pedro, olha, pastor Pedro, olha o meu vestido, foi ela que fez. E sabe, elas estavam todas vestidas com a roupa que ela tinha feito. Ela fez para mim. Eu não tinha como comprar, mas ela comprou, ela costurou. e ela fez. Agora nós perdimos uma amiga, uma irmã, uma cliente fiel, verdadeira. E Pedro ficou como rir, porque a palavra diz, eu quero fazer uma leiturazinha aqui rapidinha, porque nós temos que está de acordo com a palavra. A palavra diz que nós devemos ter fazendo esmola, fazer o bem. Nós devemos, nós temos a outra invenção. Em Tito, no capítulo 2, Tito 2, verso 14, diz assim a palavra. Será que nós se encadramos nesta palavra? Eu quero todos os dias da minha vida. Que Deus use de bondade e misericórdia que possamos estar. Diz assim, 2 Tito 2, versículo 14, o qual se deu a si mesmo por amor de nós, para nos remir de toda a iniquidade e purificar para si o povo, o povo seu especial, zeloso e de boas obras. As obras têm que ficar na nossa vida, igreja. Elas precisam, Elas estavam na vida de dor. Hoje, não é só aqui, é igreja, pastor, a mão que pode. No dia primeiro do ano, que eu tive numa vixinha e nós não estávamos mais do que uma única pessoa. Esses dias, a minha amada mandou embora comigo e também ela disse, meu Deus, eu me surpreendi ao chegar o povo depois do Natal e deu cinco pessoas na igreja dela. A igreja do Senhor imprensente está se criando na glória. Mas você nessa noite está aqui, para fazer a boa obra, para morar, para jejumar, para buscar, ir lá e abraçar aquele que está mais fraco. Porque não é porque é crente que não sente a fraqueza. A Bíblia diz assim que nos últimos tempos, Satanás, se possível, enganaria pelos escolhidos. Está na hora a igreja do Senhor de nós não só ajudar, fazendo como dói, mas ir abraçar e dizer eu estou aqui me lembrar na minha lá. Se a carne está pesada, se você está triste, eu te ajudo, eu te levo, eu te carrego no rato, se for o caso. Mas não podemos perder o diabo. nós precisamos buscar em Deus ajudando vocês. Porque como o irmão falou, o centro de igrejas e pessoas se perderam. Quem me dera poder olhar e chegar no coração de cada um e ver a tristeza que muitos estão. quem me dera nessa noite ira mandar choque da iambara choque de iambara e ira choque de iambara diz o Espírito Santo para você mulher veste no lugar certo. Veste nem mandar choque da iambara veste no lugar certo ou na mala certa para mandar choque bandeira porque nesta noite eu desencadei a tua alma de seu Espírito do céu e eu ponho por terras corretas que tem te aprisionado. Eu te liberto choque a mão da iambara choque a mão se coloca a paz não a paz que o mundo dá mas a minha paz que a mão da chão da iambara a qual você ainda não conhece mas a partir de hoje na chão da iambara a sua vida eu não te terá mais a vida eu vou lembrar a tua alma mas eu vou te sacudir pelas madrugadas saberás que sou eu o Espírito do Choramanda iambara o Espírito do Deus Altíssimo te chamando te chamando pra te revestir do meu poder e da minha unção quero te usar na paz e na terra deixa eu me mandar choque da iambara te manda porque a mão dos teus que estão prontos Choramanda iambara pra se prostrar e cair mas atravessa a tua vida eu vou trazer cada um o Espírito do Deus Altíssimo pra ti diz o Senhor do Exército pra ti nessa noite louvado o nome do Senhor bendito e exaltado de Deus para todos eles fiel é o Senhor ajuda ajuda o vizinho ajuda a tua irmã ajuda a igreja ajuda o pastor ajuda o missionário venha o missionário a último tempo que ela faz com a terra pra você fazer o bem a último tempo pra você anunciar o evangelho e falar do amor de Jesus não há mais tempo que a igreja do Senhor morra aproveite que nós possamos correr e apoderar a pessoas desesperadas é verdade o que a mãe luda fala pessoas desesperadas eu cheguei a dizer pra ela manhuda eu baixei o meu telefone o último que podia eu não posso 5 horas da manhã é o horário que eu dormia 5 horas da manhã hoje eu já voltando as 2, 3 horas falei 5 horas da manhã 6 horas da manhã o povo está em desespero o povo está em desespero da igreja precisamos socorrer nós que estamos de pé precisamos ajudá-lo você está nessa noite pra ser cheio da sã pra ser cheio do poder aleluia glória a Deus e diz a palavra de Deus que quando o filho chegou naquele lugar a minha a minha chora glória a Deus e a minha morada e diz olha aí ela não pode ela vai nos deixar tão novinha tão boba o que era uma mulher tão virtuosa que ajudava todos aconselhava nada se mola fazia só o bem porque a gente é verdadeira só faz o bem aquilo que quer morar no céu só faz o bem ama respeita chuta prega a palavra vive a palavra se desvia do mal e se desvia diz que Pedro subiu ao quarto e quando chegou ali creio que aquelas mulheres falavam de lugar gosta de falar e o contando de histórias e Pedro quando chegou disse volte o posto saia e aquela que estava no quarto ia sair ele disse sai todos e quando ele chegou ali ele trouxe todos olhando para que ela não quer com certeza olhou e disse então pode trazer o mundo para Jesus e o aprendiz que ele começou a lembrar de uma experiência que teve na casa de Jair quando Jesus Cristo chegou para curar a filha de Jair para ressuscitar ninguém e ele disse saia todos fica a sua mente Tiago Pedro e João dentro do quarto da menina filha de Jair ficou Tiago Pedro e João Jair a mãe e a menina seis pessoas mas estava o sétimo ali Jesus Cristo e olha tinha que ver mas quando eu fui lá e houve aquele milagre houve aquela ressurreição da menina Jesus mandou sair em todos fez igual porque nós devíamos seguir o mestre fazer parecidos com o que ele faz ele disse sai em todos meu mestre mandou sair em todos e ele olhou e ele se prostrou porque se fosse nós temos que nos prostrar ofensa nós temos que se prostrar rosto no pó vai que ele fez mas tem coisas também tem horas também que nós não temos que nos prostrar nós temos que ficar de pé e guerrear e punhar satanás por terra em nome do Senhor Jesus Cristo em nome do Senhor Jesus Cristo eu acho que já contei essa experiência aqui que eu tenho que fui o Gabriel e por um tempo que eu fui